Este é o meu restaurante em Alcabidex. Tem esta sala no piso de cima e depois tem uma sala no piso de baixo. Vou vender o meu restaurante em Alcabidex. Tudo. As paredes, o chão, o equipamento, tudo. Olha, tudo menos esse quadro que está aí na paredes. Não, é que este, este, este não fica porque vai para o meu monte de pauleteja. Eu disse que o punha no monte e comprei. Querem ver? Olhem como ele ficou bonito aqui no monte. Olha ele ali a aparecer. Está ali que é uma maravilha. Está ali bem ou não está? Maravilha. O quadro está aqui no monte e o restaurante está em Alcabidex. À venda. Já sabem, quem tiver interessado é ligar para a Maria Amaral para este telefone que aqui está. Fica aonde? Fica em Alcabidex, Conselho de Castelho. Na praceta Maria Lama. Querem ver outra vez o quadro? Querem? Então para. Vamos lá a isto. Está aí o telefone da Maria. Está lá o fundo. Olha aí, olha lá o fundo. Está bom, não está? Está no ambiente deles. O Alentejo. Maravilha. Está aí o telefone da Maria. Quem quiser o restaurante é ligar. Mas se quiserem podem fazer uma comidinha alentejana. Outra ou outra. Há escolha.